Domingo sem jogos pelo Vila Nova, bola tocada pra Gabriel Davis, invadiu a grande área pelo canhoto, o momento é bom, é pro Leão, olha lá, fitou, caiu a pênalti! Na marca de 21 minutos e 15, coloca o Leão na frente, Gabriel, correu pra bola, bateu pro gol, é pra galera! Gol! Gol! É do Leão, Gabriel, na marca de 21 minutos, bateu no meio do gol, o goleiro Darlene foi na bola, mas não segurou, ela foi pro fundo da rede.